Portuguesa londrinense e Cascavel com uniforme e meio Barcelona se enfrentaram no estádio Erick Jorge em Rolândia. E a malandragem de Paulinho, camisa 10 da Luzinha, fez Jonas do Cascavel ir para o chuveiro mais cedo. Na sequência, o time de Londrina teve pênalti a favor. Paulista cobrou bem, 1 a 0. Comemoração super empolgada e reclamação demais por parte dos jogadores do oeste do estado. Resultado, mais um do Cascavel foi expulso. Na reposição de bola, quase saiu o gol que Pelé não fez. Só que com 2 a mais em campo, a portuguesinha ampliou. Cuiabá fez o dele, 2 a 0. Minutos depois, uma confusão terminou com mais dois cartões vermelhos para o time do oeste, além de outro para a Luzinha. Placar de expulsões, 4 a 1 para o Cascavel. Se com 1 a mais em campo já estava tudo dominado, com 3 jogadores de vantagem, teve mais gol. Paulista fechou o placar. Portuguesa Londrinense, 3. Cascavel, 0. E aí E aí E aí Obrigado.